Uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás muda alguns parâmetros de cobrança dos cartórios nos casos de transmissão de herança. A mudança tem causado discussão. A advogada especializada em direito sucessório explica. A ATM, que é a Associação dos Titulares de Cartório, poderão cobrar as taxas e emolumentos sobre o total do patrimônio, inclusive a parte da meação. Em termos simples, não foi criada nenhuma taxa nova ou qualquer aumento na alíquota do que já era cobrado. A mudança agora é o seguinte. Cobra-se pelos serviços no todo. Antes não cobrava a parte do meeiro. Quem é o meeiro? É a pessoa que ficou viva, o cônjuge sobrevivente, a esposa ou esposo que vai herdar ali naturalmente metade do patrimônio. Agora cobra também em cima dessa parte, ou seja, cobra-se em cima do todo. Você pega, por exemplo, uma família que deixa como patrimônio em torno de um milhão de reais, eles vão ter que desembolsar cerca de 180 até 200 mil para pagamento imediato de taxas, de despesas e de emolumentos para se finalizar um inventário. E o custo com o inventário pode ficar ainda bem mais salgado que hoje. As taxas podem vir a aumentar. Recentemente, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, aprovou o encaminhamento de proposta de resolução ao Senado Federal na tentativa de elevar a alíquota máxima do imposto de transmissão de 8 para 20%. Tramita também no Congresso Nacional uma medida provisória que trata do aumento de 15 para até 30% da alíquota do imposto de renda da pessoa física sobre o ganho de capital. Se essas propostas forem para frente, boa parte da herança vai ficar aí. Você pega uma família que tem um único bem e esse bem está a ser inventariado e eles não tem como dispor desse valor total para pagamento de taxas, eles fatalmente acabaram que ter que dispor desse patrimônio, vendê-lo para poder arcar com todos os pagamentos. Sobre a cobrança autorizada pelo TJ, o representante dos cartórios pensa diferente. O natural é realmente especializar todo o patrimônio, tanto a parte que especializar a parte da ameação e atribuir aos herdeiros a parte deles. Até a OAB faz dessa forma na referência de cobrança de honorários. Quando fala de inventário, na atuação do advogado no inventário, considera o patrimônio total, tanto da ameação quanto da herança, o que é normal, porque ele vai trabalhar em cima de todo o patrimônio. Uma opção para tentar fugir de tantas cobranças é a chamada holding familiar, que basicamente é uma empresa formada exclusivamente para gerir patrimônio, que no futuro vai ser herança. Não há necessidade que o patrimônio seja um patrimônio alto. Se você tiver um bem só, se você tiver uma casa, você já pode fazer a sua holding familiar. A holding familiar é comum em vários países. No Brasil ainda falta informação. A alternativa pode ser vantajosa. A grande economia tributária, que é gigantesca, porque você tem uma redução da alíquota dos tributos, você tem isenção de tributos. A holding elimina a necessidade de ser feito o inventário, porque há transmissão imediata dos bens para os herdeiros, com o falecimento do titular do patrimônio. E tem também a questão da proteção patrimonial para aquelas famílias que exercem atividade empresarial.